Porque a gente vê que existe uma diferença muito grande entre o tratamento das meninas do deserto quando a gente está falando de caras brancos e quando a gente está falando de caras pretos. Ponto. Não estou dizendo que o Cesar Black acertou em tudo. Porque é praticamente impossível você ficar três meses dentro de uma casa e acertar todas as situações que você se coloca. E as pessoas reproduzem, sim, discursos machistas, entendeu? A gente sabe, é a tal da coisa do nem todo homem, mas sempre o homem, entende? São comportamentos que os homens estão ali, são naturalizados desde sempre. E é isso, e é isso. Ah, está generalizando. Por sua essência, o homem é machista, gente. Ah, está generalizando. Então, eu estou generalizando. Ponto. O que eu quero dizer é o seguinte. Não dá para questionar as atitudes do Black e passar a mão na cabeça de outras pessoas lá dentro. Tendo como régua uma coisa que parece muito óbvia para a gente que está aqui fora e não parece óbvia para elas, que é simplesmente a cor da pele da pessoa. Porque a impressão que dá é essa. Porque quando é um Gabriel flop falando que vai dar uma cotovelada na boca da Bruna, ai, poxa, mas ele é só um menino. Ele falou da boca para fora. Vamos refletir. Quando a Amanda, e aí eu vou usar a Amanda de exemplo para vocês entenderem a diferença de complemento, tá? Porque a Amanda falou o seguinte. O sapato disse que sempre viu machismo na casa. E continuou dizendo. O próprio sapato sempre trouxe esse tema. O sapato sempre trouxe esse tema de que o programa era um programa machista. E a Larissa falou. O sapato é muito coração. Ele é muito coração. E eu gostaria de lembrar que o sapato foi convidado a ser retirado do Big Brother por importunação sexual. O sapato não saiu por votação do público. Tá bom? Eu acho que lá dentro elas esqueceram isso. Existe um ditado popular que eu acho maravilhoso, que é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, para resumir, eu acho que pau que dá em Cesar Black tinha que dar em cara de sapato. Por quê? Ou você chama um homem de machista botando o dedo na cara dele, gritando, sendo mal educada, arrogante, escrota, para não dizer o mínimo. Ou você faz dancinha de TikTok e fala, ah, essa aqui é para o fulano que saiu da casa porque importunou sexualmente uma mulher que estava ali apenas visitando o programa. Que não fazia parte do elenco, que não os conhecia e mesmo que conhecesse e fizesse parte do elenco, nada justifica o que aconteceu. Tanto ele quanto o Guimê. Ah, mas está usando isso, estou usando isso de exemplo para vocês entenderem como o tratamento é muito diferente. E mais uma vez eu reforço aqui, que o Cesar pode sim ter falado besteira, que o alface pode sim ter falado besteira, que todo mundo ali pode ter falado merda. A questão não é essa. A questão é como esses comportamentos são vistos e são medidos lá dentro. Ah, e o que você acha da Aline? Achei que errou, ponto. Não vou ficar aqui também apontando o dedo, entendeu? Mas a questão é muito simples. A gente tem que falar e pontuar o comportamento da Bruna, que é um comportamento que é o tempo todo premiado lá dentro. Porque quando a pessoa está no paredão e não sai, ela ganha um prêmio. Ela pode não ganhar um milhão de reais. Mas alguma coisa o público viu nessa pessoa e está validando esse comportamento. O que a Bruna está tendo é validação. E não tem condições de você validar esse tipo de comportamento, porque é um vídeo desagradável de se assistir. Desagradável. Onde estavam as pessoas que estavam indignadas e com razão, com o comportamento da Carol com K? Por que a Carol fez tortura psicológica? Por que a Carol fez isso? Por que a Carol fez aquilo e fez e aconteceu e tetotou que virou? Onde estão essas pessoas que estavam tão indignadas com esse comportamento? E agora fecham os olhos para as atitudes da Bruna. Eu sei que são pessoas diferentes, atitudes diferentes, mas a arrogância não é igual. Eu não entendi. Por que uma desagrada tanto e sai com uma porcentagem de quase unanimidade, e a outra fica lá e o povo batendo palma e o ADM falando ah, ela está certa e o povo, ah, ela é um momento de vulnerabilidade. Um, tenha santa paciência. Um momento de vulnerabilidade, todo mundo tem na vida. Agora, todos os dias dela, ela tem momento de vulnerabilidade? E isso não é momento de vulnerabilidade, isso é arrogância, isso é falta de educação. Falta de educação, simples assim. E a Domitila falou para o Black, como sempre a Domitila é maravilhosa, você não tem o direito de gritar. E a realidade é essa, porque se ele tivesse levantado a voz para ela, hoje já estava um monte de gente lá na porta da Rede Globo, só faltando arrancar o Black pelos cabelos que ele nem tem. Essa é a minha opinião. Isso porque era eu que ia macetar, né? Isso porque era eu que ia macetar. Cheguei aqui, ela falou que ia macetar, aí quem fez o ai papai macetei? Dona E.S. Fiorello, entendeu? Parabéns para ela, você também. A frase da Domitila é a seguinte, ó, essa conversa só vai funcionar se a gente conversar calmo, porque a partir do momento que você começa a gritar como a Bruna, não dá. Infelizmente, aqui dentro, esse privilégio a gente não tem. Essa é a frase da Domitila. E é uma frase triste de se ler, uma frase triste de se ouvir, mas que a gente sabe que reflete muito a realidade desse país que a gente vive. Infelizmente. Eu acho completamente escroto o modo como o Black e a Domitila são desqualificados por essas meninas malvadas. Eu vou batizar elas de meninas malvadas, porque é muito... É um cliquezinho muito tóxico, sabe? Parece uma panelinha que fica julgando os outros e não se dá conta do privilégio no qual estão inseridas. Eu vi amigos da Aline, inclusive, dizendo que a Aline ia precisar entender direito o que está acontecendo quando saísse, porque ela provavelmente não vai ficar feliz quando ela vê o que está rolando. A ficha não caiu para ela lá dentro. E eu concordo nesse sentido. Nem acho que está se fazendo desprepósito, acho que está todo mundo desestabilizado lá dentro. Mas, assim, ninguém dá o direito de sair humilhando o outro. Ninguém dá o direito de sair humilhando o César Black. E digo mais, se César Black foi eliminado de hoje à noite, vai ser uma das maiores injustiças do programa. Porque não dá para você ser eliminado depois de passar por múltiplas humilhações, que é o que tem acontecido com ele. É chato, é triste, é desnecessário. E sabe o que eu acho mais complicado? É que as pessoas não entendem que a gente não está aqui passando pano para o Black, não, gente. Porque, realmente, fez comentários infelizes. E aí, entendeu? A questão não é essa. Porque a gente tem que ser justo também. Entende? A questão é como isso foi tratado. Como existe uma diferença muito grande do tratamento entre uma pessoa e outra lá dentro. Como é que você justifica a atitude de um cara machista? Ah, eu acho fulano machista. Mas aí traz o exemplo de um cara que saiu como um importunador sexual. Está de sacanagem. E a torcida não entende. E aí também, gente, infelizmente, se não entende, se não concorda, não tem como a gente falar mais claro do que isso. Só se a gente desenhar. E eu só sei fazer boneco de palito. Não vai dar certo. Não entendeu, não entendeu. Segue a vida. Porque também, senão, a gente vai ficar aqui o dia inteiro explicando para vocês a diferença do comportamento. E ninguém está aqui para ensinar, entendeu? O beabado racismo. Vamos também, para todo mundo procurar saber.